Música, cilada, composição, Lili Bispo Amigo, eu fui me apaixonar Sei que me apaixonei pela pessoa errada Não sei como eu caí nessa cilada Estou perdendo a razão Jamais vou contar a ela dos meus sentimentos E dessa dor que explode em meu peito Que se chama paixão Preciso resolver com calma essa parada Ainda bem que meu amigo não desconfia de nada Pois me trata como um irmão Tento, mas não consigo entender Não sei como isso foi acontecer Está sendo difícil disfarçar Pela mulher de um amigo Eu fui me apaixonar Sei que me apaixonei pela pessoa errada Não sei como eu caí nessa cilada Estou perdendo a razão Jamais vou contar a ela dos meus sentimentos E dessa dor que explode em meu peito Que se chama paixão Preciso resolver com calma essa parada Ainda bem que meu amigo não desconfia de nada Pois me trata como um irmão Que se chama paixão Que se chama paixão Que se chama paixão Música S bitte de nada O que é isso?